Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like I'm on my own. The beauty and the tears are full of benefits. You're a chaste man. You're a chaste man. Ah, a honda. Sacanagem da sua parte. Estamos de volta aqui com uma pergunta na cabeça que é a seguinte. Falando hoje de vendedor, eu me pergunto por que a gente tem medo de dizer não pro vendedor? De dizer não gostei, não quero, não vou comprar, se f*** não vai vender, perdeu a vez, mané, e aí já era comissão, crel. Por que que não dizia? Rapaz, quando o vendedor chega chatão ali, você tem que fazer igual o Ivan Dando, rapaz. The great big no, great big no. Isso aí. Vendedora de shopping é a diversão de pai, né? Porque o pai vai no shopping que saco, né? A mulher adora ir pro shopping, olhar loja, olhar vitrine, ver os produtos, o que me faria mais feliz, mais magra, mais bonita, mais realizada. E aí o homem não, o homem não faz nada disso e a alegria do homem é a vendedora de loja. Porque ela quer tanto vender pra você, ela quer tanto vender pra você que parece que ela tá te dando mole. Tipo, oi, tudo bem, meu nome é Patrícia, eu vou tá te atendendo, tá? O seu nome é? Ivan Dando, tá bom Ivan, vou tá te atendendo, tá? O que que você vai querer? Ah tá, pro seu corpo assim, você que tem pernas grossas, poxa, eu vou pegar umas coisas que eu acho que tem, ai ficou ótimo em você. Nossa, ficou tudo, você quer experimentar e você fica assim, porra, viajando e fala, eu queria entrar nessa cabine com essa mulher, meu irmão, ai, vai... Rapaz, quando a mulher vem assim pra mim, eu já levo ela logo pra cabine ali e já dou um estreto nela, viu rapaz? Muito legal, então você, vendedora de loja, cuidado, se você vira esse cidadão e entra na sua loja pra comprar uma máscara, entendeu? Um lubrificante de mãos, é porque, cuidado com ele, tá? Agora, a vendedora liga pra avisar que chegou a coleção nova, tipo, alô, oi, tudo bom Marcelo? Chegou a nova coleção de bermudas, eu, ai, que ótimo, chegou a coleção, a viadagem total, que coisa absurda, né? Imagina se o seu traficante vai ligar pra você e falar isso, né? Meu filho, meu filho, tem um tal de Bolato aqui na linha, Bolato, o nome dele, você fala com ele? Fala com ele? Falo sim, mas... Alô? É, meu, pode ser, então, Bolado aqui falando, então, chegou a coleção nova, lá do bagulho lá que tu queria, agora tem da preta, chegou da branquinha também, porra, vários tecidos finos, vários tênis AR, porra, meu irmão, tô com a coleção aqui, tá ligado? É só ligar, porra, chega aí na firma aí, que porra, o bagulho é neurótico, entendeu? Oi? Entendeu? É, rapaz, isso aí, tem que tomar cuidado com os telefones grampiados aí, viu? Agora, tem o vendedor azarado, o vendedor azarado, porque, é assim, loja que nem churrascaria, tem rodízio também, né? E o trânsito de São Paulo. O cara é a vez dele ou é a vez do outro? Então, é a vez do azarado, aí o azarado vai, oi, tudo bom? O senhor quer ver alguma coisa? O cara vê 30 calças, 58 bermudas, ele fala, não vou levar nada não, obrigado. Aí vai o sortudo, é a vez do sortudo, o cara fala, oi, queria experimentar, aí o cara experimenta 30 calças, 48 bermudas, e leva! Leva tudo, aí, bom, agora é a vez do vendedor azarado, aí vai, uma senhora, hum, eu queria ver um 38, não, esse tá apertado, um 37. Não, agora é um 38 e meio, não, agora não vou levar não, tchau. Aí vem o vendedor sortudo, entra o Roberto Justus, olá, tudo bem? Vou levar o lado de cá inteiro da sua loja, pode embrulhar, embrulhe o lado de cá. Aí o cara leva, aí vem o vendedor azarado, entra um terrorista e mata ele, quer dizer, que saco, né, gente? Um e-mail que não chega da Lisandra Pereira, de Taguatinga, Distrito Federal. Marcelo, queria muito ver você imitando o sobrinho do Tim Maia, o Ed Mota. Vamos nessa, então, uma homenagem à Lisandra Pereira, um Ed Mota, toca aí qualquer coisa que é, um Ed Mota. Eu vou falar, vou falar de vendedor, quando eu entro nessa loja, tenho sonhos na cabine com você, Quando eu perguntei pro vendedor, me arranja um desconto, aí ele me disse... Quando me ligam, no telemarketing, falam tudo no gerundio, estou falando sempre assim, Quando eu atendo o telefone no Leblon, é tão bom, eu estou cantando, e todo mundo está gerundiando, Todo mundo está fazendo, todo mundo está cantando, todo mundo está... E o que eu tenho a declarar, pra você, telespectador, é que... Maldito capitalismo!